A CIDADE NO BRASIL ビ Pitts ビ carte ビ ビ い Ele já disse que lhe disse de Deus. Ele disse que você fez isso. Ele disse que o homem permanece. Ele disse que ele fez tudo isso. Ele disse que fracassou isso. Ele disse que foi figa-tura. Você disse que vinha com fracassava. Quando eu comecei a sair na sua vida, eu estava na sua vida. Quando eu morrigeria, eu saibia, eu saibia e ele era guberta. Quando eu morrigeria, eu vi, eu ouvi, o bestiai, eu acabei de me centrar, eu morreria porque... Eu precisava ser andando a sua vida da sua vida. Então, eu não sei se a Jeudia o Cideli. Ele mora em casa, mas fica no lugar... Então, o que ele não faz de né? Ele mora em casa... Eu não me falo, ele vai ficar no lugar de ver de minha casa. Ele mora em casa. Para dar e de mim isso? Ele mora em casa. Ele mora em casa, o seu site. Ele mora em casa... Ele mora em casa e o meu lugar. Ele mora em casa. Ele mora em casa. E assim que eu não morar em casa... ... ... Eu te perco. Eu te perco e perco aumentado. Eu te perco. Se você quiser me fica com o sucesso com o bambu. Você vai ficar com o frio. Você vai ficar com os suores. Você vai ficar com os suivos. Mais por isso, eu veni. E aí Eles não têm um desafio para farmácia. Isso é bom para estar com ela. Eles não têm um desafio. Desde que sempre a área de esposa, eles estão vendo que eles não podem ficar comenteados. antes da vida, os irmãos me conheciam wreckage, ontem se torne como as irmãs audíos, porque eles gastassem desistiradas男s. Todos os irmãos nunca estão fazendo. אז estão esses Bartolau. Quando ele entendeu O senhor não�� rajacular, e aqui fazendo saúde nas ur Hawaiginas, é como a galera que tells nous, E aí, o que ele dizia? Ele dizia e diversão pela própria vida. Ele dizia que ele não conhecia as pessoas, o que eles têm sido a vítia? Ele dizia que ele tem que estará com pessoas com pessoas que estão batendo. Ele dizia que o homem sobre a saúde que ele tem a adopted. Ele le dizia que o homem sablecia. E vamos dizer que a gente não se deixa primeiro. Só um filho que não se deixa em um aroundrecido. A gente só deixa em um aroundrecido. E a gente se sentir bem. Fui um filho de formato. É uma pessoa queima. Mas você ainda não conheça como ele. Mas ele acaba sendo aceita. Ele vai fazer isso com ele. Já temos que abrir a falar dele. E na época do que eu venia juntos? Eu venia me enviar aqui antes, então meu nome Eu venia com isso aqui Eu venia com isso 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 Então, a gente sabe que os outros se não conhecem. Isso é um devido em casa. Assim, o Congô ou o Ošango no mundo tem o dinheiro disso. O Congô ou o Oshango não se não tem o dinheiro de dizer. Daí, a gente sabe que o Congô, com o Oshango, faz, e quando a gente sabe como se não tem o dinheiro. Hoje, o seu dinheiro é o que? É verdade o que você está fazendo. É verdade o que você está fazendo. Então você vai ver esse meu irmão. O que você diz que há? Deve ver isso... O que você está fazendo? Agora você está fazendo isso. Isso vai estar com um dinheiro da classe. Ainda não é checa, não é? Isso vai ficar com as escolas. Boa a mão, vamos fazer isso, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso, mas você pode falar. O povo pode achar que o povo está machucando lá a folha. A gente não tem vendas para que prendas aqui. A gente tem que se expertar com a profita. A gente tem que falar que não havia nada mais óbvio. Mas eles não estavam sabendo querem ver a música. Mas eles não haviam de falar hoje. Mas se tivesse que explicar hoje em dia. Eles se perguntam. É isso que já era e achimava. Depois de terminar, o cara tinha saído. Para que a gente fale algo de mim, a gente se fale, e eles fizeram aquilo. Bom, aqueles povos quando fizessem, elas foram fechadas as pessoas, eles foram fechadas, E eles foram fechadas às coisas. Elas foram fechadas e depois, eles estão fazendo o filho do um joelho. Não banhe nem as bichas do que se passe, mas depois do que se passem. E quando torne o bichas, o bicho é o quemão se sente. As pessoas gostam do que as bichas嘘 às bichas, às vezes o bichas não acontecem. É porque elas não são rinco, pois você não pode trazer esse bicho. Essa é a pergunta. Sim, você sabe que a gente não pode falar sobre ele. A gente não pode falar sobre ele. Não, não é que a bicha não pode fazer isso. e aí vamos começar todo o tipo? e aí vamos começar eu fazer isso ele diz mais que ela não ia fazer isso se ela se torna sozinha e fica a cura, ela vai ver essa informação iam pensar em notar e não vai ter mais não deve ter mais não deve ter mais não deve ter mais A exigência de好吃 насколько grande é o quê? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.